Mais uma vez, falamos aqui diretamente dos estúdios da instituição Uningá durante o simpósio Bioinsumos na Agricultura. E eu falo com mais um dos palestrantes, nosso convidado aqui, o Eduardo Mazzucchelli, ele que é coordenador regional de lavouras do IDR Paraná. E ele veio até o simpósio para falar sobre qualidade do solo e também micro-organismos. Eduardo, seja bem-vindo. Obrigado, Kleber. Um prazer, uma satisfação para eu estar aqui e falar um pouco mais sobre qualidade de solo e micro-organismos. Fala para a gente o que se pode considerar como qualidade de solo. Bom, Kleber, a gente tem que o solo é formado por três bases, digamos. A gente tem a fase química do solo, a biologia de solo e a física de solo. Então, quando a gente fala de qualidade de solo, a gente tem que promover um ambiente de tal maneira que esses três fatores, essas três interações ali do solo, elas tenham condições de desempenhar o seu máximo potencial. Então, quando a gente pensa ali na química, a gente tem que fornecer condições para o solo, ter uma boa ciclagem de nutrientes, né? Fornecer esses nutrientes para as plantas, para as culturas que vêm ali em sequência, né? E quando a gente pensa na física, a gente tem que pensar na condição de aeração do solo, na condição de armazenar, drenar e reter essa água ali, né? Porque, vamos falar assim, a água é um fator que permeia esses três fatores, né? E a biologia de solo, que seriam o quê? Os fungos, a bactéria, vamos falar assim, a vida daquele solo, né? Então, a gente tem que priorizar isso também. Além desses micro-organismos, também temos ali os macro-organismos, né? Minhocas, besouros, que ali vivem no solo, né? Além das plantas, é claro. Olha aí que interessante, então, o Eduardo, ele que é coordenador regional de lavouras. E nas andanças suas pelas lavouras aqui da região, você tem notado que o produtor tem cuidado bem do solo ou falta um pouquinho de empenho? Assim, Kleber, o Paraná já foi referência em manejo de solo, em conservação de solo. E acredito que alguns conceitos a gente precisa sempre estar ali frisando para o produtor, né? Então, assim, o produtor, vamos falar assim, é um guerreiro, né? Porque ele, na verdade, ele tem todas as condições, às vezes até diversas, né? De clima ali, condições ali que poderiam frustrar as safras, às vezes, mas ele persiste, né? Então, assim, para dar apoio para o produtor que está ali no campo, e sofrendo muitas vezes com algumas interpéries, a gente tem que se preocupar em dar apoio, dar suporte para ele na questão do manejo de solo, né? Então, o IDR Paraná, ele tem se preocupado com isso, com essa questão ambiental, e a gente tem propósito, assim, vários trabalhos para o produtor, né? De conservação e de manejo de solo, para ter essa qualidade de solo e a gente ter ali o máximo potencial produtivo das culturas, né? No nosso discurso, assim, a gente não adianta pensar só na questão ambiental por pensar nela, assim, mas mostrar sempre para o produtor que é uma alternativa ali para a questão produtiva dele, né? Então, ele consegue agregar mais renda fazendo o manejo de solo, né? Então, o produtor, ele já tem percebido isso, né? Às vezes, nas palestras, às vezes, nos eventos que eu vou, o pessoal sempre pergunta, né? Ah, mas o que leva um produtor a fazer uma rotação de cultura, a melhorar a qualidade do solo dele, né? Muitas vezes, a gente tem falado que o produtor, ele faz essa adoção por inveja, né? Que, às vezes, vê o terreno do vizinho produzindo mais, o lote do vizinho produzindo mais, tendo as plantas ali mais bem conduzidas, mais sadias, né? Vamos falar assim. E o produtor acaba aderindo por inveja, né? Mas isso é uma coisa, assim, bem lógica, assim, né? E até milenar, né? Então, a gente vê que a recuperação de solo passa muito pela questão da qualidade dele ali, né? E você colocar as plantas de cobertura, você investir ele num bom manejo de solo, melhorar ele, vamos falar assim, a qualidade desse solo, a gente vai ter plantas mais saudáveis e também vamos ter uma população mais saudável. No caso dos micro-organismos, o que o produtor tem que fazer aí para aumentar a atividade de micro-organismos no solo? Tá, então, quando a gente pensa em micro-organismo do solo, eles estão muito atrelados às plantas, né? Sobretudo as raízes. Então, quando a gente fala micro-organismo do solo, a gente tem que pensar na ativação de raiz. Não é qualquer raiz, assim, que vai, vamos falar assim, ativar essa microbiota do solo. Então, para a gente ter uma ativação da microbiota, a gente sempre tem que colocar o máximo de raízes no lote, na área ali no terreno, e pensar também na diversificação de raízes. E nisso, a rotação de culturas, ela preconiza bem esse sentido. Por quê? Cada planta, a gente tem que ativar um grupo limitado de micro-organismo no solo. Então, se eu sei que cada planta ativa um grupo limitado de micro-organismo, quando eu coloco diversas espécies vegetais, por exemplo, num mix de plantas de cobertura, de cereais de inverno, eu estou ativando essa microbiota, e isso é responsável por aumentar a minha produtividade. E também, vamos falar assim, a qualidade desse solo. Por quê? Eu ativo diversos grupos com diversos tipos de raízes ali que vão crescendo na minha área, e essa diversificação ali de diversos grupos de micro-organismos vai trazer esse benefício, né? Porque os micro-organismos são eles que são os responsáveis por ciclagem de nutrientes, por combater pragas, patógenos, por disponibilizar os nutrientes e ciclar a matéria orgânica no solo. Então, quando eu ativo eles através das plantas, eu tenho esse resultado, né? Na minha palestra eu comento que, vamos falar assim, o melhor bioinsumo seriam as plantas de cobertura, né? E não é uma solução que a gente encontra num frasco, né? Numa prateleira. Que, vamos falar assim, hoje às vezes o produtor pensa numa solução imediática ali, né? Fala assim, olha, o que eu preciso resolver meu problema, né? Tô com mofo branco, tô com esclerotínia, de repente, ali na minha área. O que eu faço pra resolver? Então, micro-organismo, ele vai se desenvolver numa condição ali que ele vai tá mais adaptado pra aquela condição, né? Então, se de repente o produtor tem um esquema ali de sucessão de culturas, né? Às vezes o produtor fala assim, ah, mas eu tô fazendo já um plantio direto, né? Eu tô fazendo ali a soja, o milho e tal. Mas o que a gente tem visto aqui, pelo menos na região de Maringá e algumas partes aqui do Paraná? Que o produtor, ele faz muito a sucessão de culturas. Ele coloca ali a soja, depois o milho, a soja, depois o trigo. E ano após ano, ele não muda. Ele mantém essa condição. Esse trio. Isso, ele mantém ali soja, milho, soja, milho. Então, soja, trigo, soja, trigo. E o que que essa sucessão de culturas, ou até mesmo uma monocultura, né? Por exemplo, um pasto lá, permanente ali, né? Uma cultura ali permanente. O que que ela faz? Ela seleciona o meio que ela vive, né? Porque se eu sei que cada planta ativa um grupo limitado de micro-organismo, e eu tenho ali uma sucessão, né? Vamos falar assim, ano após ano. É a mesma rodada de micro-organismos que entra ali no solo. Eu ativo sempre a mesma linha, a mesma faixa de micro-organismo. Eu não mudo. E essa seleção natural vai sobressair sempre ali o mais adaptado pra aquela condição. E nesses mais adaptados podem surgir pragas de difícil controle, doenças de difícil controle, né? Então a gente não tem a qualidade de solo que um mix de plantas de cobertura, que você fazer uma conservação ali, um bom manejo de solo, traria, né? E nem sempre a solução do produtor realmente tá num frasco, mas tá num bom manejo. E, Eduardo, falando sobre essa questão das pragas e doenças, dessa seletividade, a gente pode atribuir a essa monocultura, ou bicultura, soja, milho, soja, trigo, soja, milho, a questão das ervas daninhas que tem ganhado resistência? Com certeza. Porque, assim, erva daninha, ela, vamos falar assim, ela germina em algumas condições, né? Então, se ela tem luminosidade e se ela tem temperatura, né? Então, pra uma planta daninha, geralmente buva, amargoso, que é o que a gente tá falando aqui, pra ela germinar, pra quebrar a dormência dela, ela precisa de uma condição de terra exposta à luz, ela precisa captar aquela presença de luz ali no ambiente, né? Aquela claridade, aquela diferença de luz, e também o choque térmico de temperatura. Isso só acontece com um plantio que tem pouca palha, que tem pouca contribuição de matéria orgânica pro solo, né? Quando eu tenho um plantio que cobre bem o meu solo, quando eu tenho uma palhada com boa cobertura de solo, isso não acontece. Por quê? A palhada, ela cobrindo o solo, não vai ter essa incidência de luz direta sobre o solo, então, não vai ter essa indução de germinação das plantas daninhas, e também você vai ter uma homeostase da temperatura. Você não vai ter essa variação, esse choque térmico de temperatura. E isso também é ótimo pro micro-organismo, por quê? Você tendo uma condição mais homeostática ali de temperatura, uma constância ali boa na temperatura do solo, você faz, você favorece essa microbiota, além da questão da umidade do solo, porque um solo com boa cobertura de palhada, ele também conserva mais umidade do solo, e essa umidade, ela é fundamental pro desenvolvimento dos micro-organismos. Gostaria que você comentasse um pouco sobre o simpósio, o que você tem achado, qual que é a importância da abordagem de assuntos que fogem um pouco daquilo que é comum. Então assim, Kleber, há um ano eu fui no Congresso Brasileiro de Soja, lá em Foz do Iguaçu, e foi o primeiro grande evento que eu participei depois da pandemia, lá eu levei um susto, por quê? Geralmente, nesses eventos de soja, a gente via as empresas levando defensivos, levando outras propostas, e nesse evento lá em Foz, eu me surpreendi porque todas as empresas levavam produtos biológicos. Então o produtor, ele começou a ter esse olhar também, as empresas, obviamente, mas o produtor também, ele começou a ter o olhar pela questão dos biológicos. Então assim, o simpósio, ele é um bom, vamos falar assim, um bom lugar, um bom ambiente pra gente discutir o que está ali no meio, o que a gente pode contribuir pra essa questão, e lembrar sempre o produtor, que não é uma solução isolada que ele vai fazer, que vai garantir a produção dele, mas é o que? O conjunto de várias soluções que vão trazer ali o benefício pra ele e aumento de produção. Muito bom. Falou então Eduardo Mazzucchelli, coordenador regional de lavouras do IDR Paraná. Eduardo, eu gostaria de tecer mais algum comentário, falar algo mais sobre o simpósio ou sobre outro assunto relacionado à sua atividade? Na verdade, eu queria então agradecer pelo convite do simpósio, agradecer ao colega Eduardo Agostinho que organizou o evento, que vamos falar assim, bravamente ali, fez ali acontecer esse evento. É um evento de suma importância, de relevância pro nosso meio, o agro no Brasil depende muito dos bioinsumos, então a gente precisa avançar nessas questões. O IDR Paraná, ele tá disposto a atender o produtor rural, a tirar dúvidas, ajudar e contribuir com o manejo de solos, que vamos falar assim, é um hoje dos nossos carro-chefes de atuação aqui, então eu queria só agradecer mesmo e falar pro produtor rural, que tenha interesse, que procure o IDR Paraná pra possíveis esclarecimentos, pra gente poder lhe bater um papo e discursar um pouco mais sobre manejo. Eduardo, obrigado mais uma vez pela participação aqui, tá bom? Obrigado, eu que agradeço e vamos aí pras próximas aí. Tá certo então, essa foi a fala, foi a entrevista com o nosso colega aqui, o coordenador regional de lavouras aqui em Maringá, do IDR Paraná, o Eduardo Mazukeli. E a palestra dele você pode conferir na íntegra no canal do YouTube do IDR Paraná. Música 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 Legenda Adriana Zanotto